O enfermeiro da minha vida não é uma enfermeira, é um homem. É um homem que foi o meu colega, foi o meu colega no Corro de São Carlos, onde eu comecei com 17 anos a cantar no Corro de São Carlos e dirigir por Tomás de Alcaide. Ele fazia parte dos neptos baixos, era enfermeiro, mas tinha o seu prazer, o que ele amava era cantar, era baixo, tinha uma voz maravilhosa, mas era um enfermeiro extraordinário. Fui há uma vez picado por ele, há vezes teve umas infecções, que a gente apanha, aquelas constipações, apanha-me, estriei-me com a penicilina com ele, quando ainda era metida no frigorífico, com cuidados todos, mas era um enfermeiro espantoso, o cuidado que ele tinha com os seus doentes, eu visitava-os de moto, ele chamava-se Guerreiro. Recordo com muita saudade, como recordo quase todos os enfermeiros que já me trataram em enfermeiras, eu tenho quase amigos em quase todos, não é verdade? Fiquei com muitos amigos. Um enfermeiro que eu não me esqueço é o que me deu a mitomicina, um enfermeiro que eu não esqueço é aquele que me fez a cistoscopia, eu até brincava com as enfermeiras sempre, cistoscopia é um bocado complicado de fazer, uma senhora ter que estar a pegar em nós, no nosso sexo, para nos meter um ferro, para fazermos a cistoscopia, mas isso tudo é, depois é feito, tem a mesma relação, para mim, o que os beijos têm, quando nós fazemos beijinhos, é trabalho. Em isso eu tenho uma consideração muito grande por toda a enfermagem, porque são aqueles que realmente estão muito perto de nós. O carinho é tanto que quase chegam a ser da família. Eu já passei por isso e sei que eu já fui operado várias vezes, na verdade, embora tenha 90 anos, fui sempre salvo por eles, por toda a equipe que trabalha dentro de um hospital. Um bom sorriso que o enfermeiro saiba dar, um carinho que saiba dar, tratar pela profissão que tem, tratar com consideração, nunca diminuir realmente aquele que é o paciente, o que está deitado, o que está demente. Os enfermeiros que fazem isso têm sempre grandes amigos. Eu estou com os enfermeiros sempre, e estarei sempre toda a vida com eles, porque realmente eles são aqueles que tratam de nós com amizade, e quando estão mal dispostos, têm que fazer como aos atores, estamos também dispostos no palco sempre que estamos em cena. Portanto, é só um homem feliz que gosta muito de enfermeiros. Olha, Guerreiro, eu gostava de dizer que tu fazias de uma maneira excepcional. Era com amor que trabalhavas, era com carinho que trabalhavas. Não trabalhavas só por dinheiro, trabalhavas por fazer bem ao seu tomilhante. É uma amizade inesquecível, tão inesquecível que me lembrei logo dele. Isto, eu tinha 18 anos para 19, quando eu conheci, 17 para 18. E nunca me passou nem a imagem dele, estou neste momento a falar dele e a ver a imagem dele. E a andar de moto também estou. Trabalhem por amor, nunca sem amor. Não se pode ter uma profissão se não se amar verdadeiramente aquilo que se faz. Eu sou amador profissional, amo aquilo que faço. Sorriam sempre. Nunca entra em um doente sem ser com um sorriso. Ele vai gostar de ver o sorriso. É uma espécie de curativo.